Eu tô imaginando Gente, o filho estourado A música que invadiu o mundo Alô, para o dia 7 e 1 Ó Eu tô imaginando Tô imaginando Tô imaginando Só tem que a molhada virou que a entrando Tô imaginando Tô imaginando Eu tô imaginando Só tem que a molhada virou E a virou quebrando Tô imaginando E você tá molhando Tá entrando Tá pirando entrando Tá pirando entrando Tá pirando entrando E você tá molhando A pirando Bota aqui Marcos embaixo Estourado Pega tudo Pega E você tá molhando E você tá molhando A pirando entrando Tô imaginando Tô imaginando Eu diria que tinha a piranda Bota a mena vai Bota a mena vai E você tá molhando A piranda entrou É uma cara de ver do grão Caradão Vai, 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 vai Marcelo tá 4x4 Bota legal A piranda é entrando A piranda é entrando A piranda é entrando Impacto recorde Jogando assim Quem tá solteiro Dá um gritão aí